Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo nós temos aqui o Movimentos da Semana, onde eu basicamente comento as alterações do portfólio e o que eu vejo como mais descontado do portfólio com base no fechamento de sexta-feira. Basicamente a gente não teve nenhum movimento essa semana, então essa mudança zero. Então a gente passa diretamente para o que eu vejo como mais descontado com base no fechamento de sexta-feira, dia 29 do 3. Lembrando que as análises estão aqui na descrição, já tem virtualmente todas as análises feitas, falta só a Cruzeiro do Sul Educacional, então vão encontrar todas as análises do quarto trimestre, todas as operações que estão comentadas aqui. Eu falo aqui um pouco, mas é importante justamente ver as análises completas, então vou tentar ser o mais sucinto possível, dado que a gente já tem quase todas as análises ali. A gente tem o açaí com crescimento por alavancagem, agora já começando ali a colher os frutos, com melhoria nas margens durante esse período, forte capacidade de geração de caixa, continuidade de resultado líquido mesmo com crescimento por alavancagem e juros em níveis mais altos, muito positivo. Cruzeiro do Sul Educacional vem entregando resultado consistentemente positivo, entregou o resultado positivo também, bem resiliente nesse trimestre agora, só aguardando a teleconferência para poder fazer efetivamente a análise que vai ser feita no final de semana que vem. Então assim, o preço ali com queda, muito por causa do temor todo com o setor de educação, que eu não vejo como racional. InfraCommerce, resolvidas as questões de qualidade operacional, que ela vem melhorando consistentemente e necessidade de investimento vem ajudando nisso, a menor necessidade de investimento. Além disso, a gente teve um follow-on resolvendo grande parte da questão com alavancagem. A operação tem um horizonte bem positivo, que deve se beneficiar na redução da restrição no consumo aqui no Brasil com a redução contínua dos juros, com inflexão no macro. Ambipar entregando um resultado muito positivo, a continuidade da melhoria contínua após o crescimento por alavancagem, com redução na mesma, isso por causa do follow-on, mas ainda assim, um horizonte ali bem positivo, dando lucro, margens altas, zero a se preocupar. Minerva veio com um resultado muito resiliente, a operação simplesmente escolheu não ajustar a operação por uma questão contábil irrelevante na Argentina e ainda assim o resultado veio muito sólido. Então assim, com o crescimento ali pela compra das 16 plantas da Marfrig e um centro de distribuição, o horizonte se abre para a operação crescer agressivamente com qualidade operacional entregue. A MRV vem voltando paulatinamente à qualidade anterior da operação, a gente vê isso especialmente pela geração de caixa pela primeira vez na incorporadora e a contínua melhoria da margem bruta das novas safras. Além disso, a gente tem a possibilidade de separação da rézia da incorporadora, que são operações que rodam de uma forma diferente, deve ajudar bastante o mercado, que tem um pouquinho mais de dificuldade, tadinho, a compreender o funcionamento das operações com elas separadas, você tem uma intermitência na qualidade, na entrega operacional da rézia que você não tem na incorporadora, que é consistentemente a entrega de resultado, de modo que possivelmente se for feito um spin-off ou uma divisão, você tem uma clareza maior para o mercado que permita que o preço ali tenha uma recuperação maior justamente por não ter essa dificuldade de compreender o funcionamento da rézia que é nos Estados Unidos. Grupo Caso Bahia, analisado no canal, a gente vê a continuidade da reestruturação forte nesse trimestre com forte geração de caixa. alongamento da dívida que causa ali, dá um horizonte muito positivo para a gente, o caixa cobre até o começo de 2027 os compromissos financeiros, o que é bem positivo, e a gente tem a continuidade dos vários movimentos ali para reestruturar cada pedaço da operação, com redução de funcionário de alto escalão, vai tudo explicado na análise, a análise foi uma análise de 18 minutos, está então meio aprofundada, zero preocupado, muito interesse em aumento de posição, só avaliando aí disponibilidade de caixa versus preço ativo para poder aumentar ainda mais a posição ali em Grupo Caso Bahia. Vejo um longo prazo bem alinhado, a tese bem alinhada. Guararapes entregando resultado na parte de varejo muito próximo do pré-pandemia, a parte financeira ali agora respondendo mais agressivamente, mas ainda com muito espaço para melhoria, de modo que o preço abaixo do pior momento da pandemia faz zero de sentido, não precisa de mais do que isso para justificar. E Dux entregando resultado consistente, de qualidade há bastante tempo, preço deprimido por causa do receio com o setor, esse trimestre um pouco menos positivo ali, mas nada que afete o horizonte de médio e longo prazo da operação. A XP ainda afetada pela percepção de risco elevado no mercado, que acaba afetando mais forte o cor da operação. De qualquer forma, quando a gente olha para as operações, para partes da operação ali mais vinculadas à instituição financeira clássica, cartão, previdência, a gente vê essa diversificação ajudando na resiliência do resultado, a questão de aguardar até a gente ver o preço responder com melhoria do cenário de percepção de risco. Pets entrega um resultado consistentemente positivo, algum nível de pressão recente com restrição no consumo, há as lojas ali ainda para maturar com um forte ganho para ser jogado para o consolidado da operação, dado que as lojas que estão para maturar rodam com a parte de margens mais baixas do que as que estão maturadas, então a gente tem ali um ganho de margem já contratado. Fora isso, a operação é com caixa virtualmente, dívida líquida e caixa líquida muito casadinha, basicamente um 0x0, o que mostra um horizonte bem positivo com redução da restrição no consumo dado juros e inflexão no marco e por aí vai. Azul, resultado operacional em valor absoluto entregue acima do pré-pandemia, as margens ainda com espaço para evolução, a operação teve lucro forte em 2018, 2019, e não vejo aqui um horizonte que não permita o retorno àquela lucratividade. A ideia toda que falam de que companhia aérea não dá lucro foi explicada ali na análise que está aqui embaixo, a gente teve um lucro de 800 e tantos milhões em 2018, 1,2 bi em 2019, mas como é que se explica depois disso? Depois disso a gente teve uma pandemia, certo? Então a operação ali retornando agressivamente à qualidade operacional, com expectativa de terminar o ano com alavancagem abaixo do pré-pandemia, eu imagino que a gente não tenha qualquer impeditivo de retorno à qualidade operacional e por conseguinte a lucratividade do que a gente tinha anteriormente. A Cogna vem com um trimestre novamente muito positivo, geração de fluxo de caixa agressiva após os investimentos, continuidade do crescimento do faturamento da Croton, evolução na Croton média agora representando agressivamente um pedaço na entrega de EBITDA, da qualidade da geração de caixa operacional, redução novamente de alavancagem. Se não me engano, redução de alavancagem, talvez um delta aumento, agora não lembro, mas olha a pena dar uma olhada na análise de qualquer forma controlada. Olhando aqui o horizonte, o precificação ali casada, deprimida por causa do efeito de julgamento do setor como um todo, que faz zero de sentido, volta a reforçar muito do risco percebido do mercado. Multir resolvido a questão do fluxo de caixa, a gente parte agora para a melhoria da rentabilidade. teve um resultado muito negativo nesse trimestre novamente, nada que fugisse ali da expectativa de que não é mágica, não é pó de perilimpibim, certo? Ele envolve uma quantidade de medidas, a gente tinha ainda bastante do smartphone ali para limpar. Além disso, a gente tem um cenário de consumo restrito, que mais naturalmente afeta a operação, e a mudança em várias áreas que eles não veem mais como interessante, e estão justamente limpando para ficar com as partes mais rentáveis da operação. De qualquer forma, a sobrevivência está mais do que garantida, a gente está com um fluxo de caixa líquido de 226, 230 milhões, alguma coisa assim, e a operação agora consegue focar justamente na melhoria das outras partes, que é a qualidade operacional. Durante esse ano de 2024, zero preocupado, longo prazo muito positivo, a expectativa ali com relação à caixa líquido, a entrega com relação à caixa líquido, superou a minha expectativa violentamente. Durante as análises anteriores, você me via falar, olha, não sei se consegue zerar a dívida, mas deve chegar perto disso, não só zerou, como gerou um caixa ali agressivamente acima, agora estabilizado o estoque e por aí vai. A Lojas Renner entregando, como demonstrado na análise, o resultado de varejo casado com pré-pandemia, a parte da Realize, a parte financeira, é pura e simplesmente a única parte ali que incomoda a operação, e a precificação está abaixo do pior momento da pandemia, o que faz zero de sentido. Zemp, agora com o Mubadala como controlador, tem um espaço aí, um ímpeto mais agressivo de investimento, que deve ser bem interessante na operação. Dado o franqueado master, o RBI lá fora já falando que não sabe se iria manter franqueado master com a compra da operação como um todo, a gente não deve ter oferta pela operação como um todo, aparentemente o Mubadala de fato entrou ali para assumir o controle e poder justamente crescer agressivamente a operação, mas ainda com capital aberto. A gente vê a continuidade da melhoria do custo de mercadoria vendida com proporção da receita líquida, aumento das lojas por totem, que reduz, custo de mão de obra e por aí vai. Isso é tudo explicado na análise. Alpar Gatas, Alpar 4, dona da Havaianas, com a operação ainda em processo de melhoria, a gente tem a contínua redução no endividamento, por causa da melhoria da capacidade de geração de caixa, redução nos níveis de estoque, que é justamente um dos pontos muito positivos. O conserto da parte da Europa leva um pouco mais de tempo, a Rothschild evoluindo paulatinamente, um direcionamento muito positivo, a precificação não coloca absolutamente nada disso, não absorve absolutamente nada disso, quando a gente vê um horizonte com a melhoria contínua da operação, é só questão de aguardar. A Móble foi a última análise no dia de hoje, vem com uma operação que está toda engatilhada para aproveitar quando a gente tiver algum nível de liberação de consumo. Móveis geralmente tendem a responder. Por último, a gente tem melhoria na qualidade das margens de contribuição, a gente tem fluxo de caixa positivo nesse trimestre, a liquidez da operação ainda muito, muito suave para aguentar durante esse período mais incômodo, e uma quantidade de trabalho ali, de melhoria, de redução de metragem de loja, ficando mais produtivo por metro quadrado, e por aí vai. Então, todo um aumento da participação da MobiLog, todo um horizonte muito positivo, toda engatilhada para poder aproveitar a continuidade da reflexão do macro, redução dos juros e aumento eventual do consumo, chegando ali na parte de móveis e decoração. Serena, a operação se encontra naquele momento de decidir se vai começar a investir mais agressivamente ou vai começar a focar mais na redução mais agressiva da alavancagem. A gente já tem uma queda contínua da alavancagem, acabamos com os projetos de Assurua 5 e Good Night 1 nesse primeiro trimestre agora, Assurua 5 no quarto trimestre, nesse primeiro trimestre de 2024, o Good Night 1, de modo que a gente fica só com a parte de geração distribuída ainda com o investimento, que é uma parte que não pesa no econômico financeiro da operação, e aí abre espaço para fazer a parte de armazenagem, o Good Night 2 lá fora, ou, de fato, começar a gerar mais capital ali, a ser entregue para os acionistas, ou redução de alavancagem, que seja. Então, um posicionamento muito positivo, o preço completamente descontado. Se você olha o nível de multiplicação do tamanho da operação versus a evolução do preço, não faz sentido. A Neo Grid, focando nas partes mais rentáveis da operação, agora em CPD, Consume Package Goods, eu costumo usar, por exemplo, lasanha congelada. Na parte de mercados, os clientes, para investir nesse tipo de coisa mais agressivamente, dependem justamente de uma liberação no consumo, que ainda não vemos de forma tão agressiva. A gente viu aí o começo do ano mais agressivo na questão de varejo, pode vir ajudar mais forte. A operação, de qualquer forma, a operação entrega um nível de turbulência ali, mas algum nível de consistência de uma entrega bem positiva, e a precificação está completamente descansada daquilo, então não vejo irracional. A operação é caixa líquido, não tem qualquer tipo de pressão de caixa curta ou médio prazo, então é só uma questão de aguardar até a melhoria daquilo ali, afetar o preço do ativo. Por último, aqui a Melnick, que veio com o resultado do quarto trimestre muito positivo, agressivamente positivo, forte melhoria de margem, a gente tem ali ela fazendo tudo o que ela se comprometeu a fazer desde o IPO, certo? Da compra de Land Bank com caixa, redução forte no estoque, e evitando, do estoque pronto especificamente, e evitando que se forme mais estoque pronto, isso tudo comentado na análise, que está no canal mais aprofundadamente, demonstrando empiricamente o que está acontecendo. E dúvida! Duvida estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas você sempre vai tirar dúvida, e vale lembrar que quem é preto e amessa bolsa opera, como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos amanhã na abertura de mercado, e no final do dia, na live de segunda, das 8 às 10, tirando dúvida de vocês. Valeu galera, beijão!